Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o corão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os vossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde conceder-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavora essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, presta em ouvir as nossas preces, ouve-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vossa glória, com vossa glória, com o Espírito de amor. Ó Senhor, seja a minha proteção, Um abrigo bem seguro que me salva Senhor, eu ponho em voz minha esperança Que eu não fique envergonhado eternamente Porque se eu fosse eu defender-me, libertar-me Me inclinar o vosso ouvido para mim Abre e sai-nos, Senhor, e socorrer-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Se suas vozes alião, mocha e fortaleza Por vossa amor e interne conduzir Retirai-me desta rede traiçoeira Porque sois o meu refúgio protetor Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito Porque vós me salvareis ao Cristo e eu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era, do que sempre, agora e sempre Amém Ó Senhor, sede a minha proteção Um abrigo bem seguro que me salva Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Escutai a minha voz Vossos ouvidos estejam bem atentos Ao clamor da minha prece Se levades em conta as nossas voltas Que haverá de subsistir Mas em vós se encontra o perdão Eu vos temo e em vós espero No Senhor No Senhor ponho a minha esperança Espero em Sua palavra A minha alma espera no Senhor Mas que o vigia pela aurora Espere Israel pelo Senhor Mas que o vigia pela aurora Pois no Senhor se encontra toda graça E copiosa redenção Ele vem libertar a Israel De toda a sua culpa Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Das profundezas Eu clamo a vós, Senhor Não pegueis Que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento Novos esponhais Ao de ano Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito Vós sois o Deus fiel Que salvastes vosso povo Eu entrego o meu Espírito Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Oremos Senhor Jesus Cristo, lance humilde de coração Que tornais leve o fardo e suave o jugo dos que vos seguem Amém Iluminai os propósitos e trabalhos deste dia E concedei-nos um repouso tranquilo Para amanhã vos servirmos com maior generosidade Vos que viveis e reinais para sempre Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém 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 Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu só corre exorta Pois busca levantar-se virgem pura Nascendo o Criador da Criatura Tem piedade de nós ouvir suave O anjo te saudando com seu ave O anjo te saudando com seu ave